Nesta quinta-feira, a notícia de que um avião da companhia American Line estava pegando fogo em um aeroporto americano deixou milhares de pessoas desesperadas. O vídeo, transmitido supostamente ao vivo por um perfil do Facebook, mostrou durante quatro horas cenas de pessoas sendo retiradas do Boeing 767 em meio às chamas. As imagens mostraram ainda a correria de alguns passageiros, enquanto outros aproveitavam para fazer fotos, vídeos e selfies em meio à fumaça. Entre os comentários do perfil do Facebook, algumas pessoas pediram explicações sobre o acidente e outras se diziam preocupadas com parentes que teriam embarcado no dia de hoje. O problema é que o vídeo com 19 milhões de visualizações e quase 400 mil compartilhamentos não ocorreu nesta quinta-feira. A notícia apurou que o mesmo vídeo foi postado em outubro de 2016 por um advogado de Chicago. O mesmo utilizou a sua página pessoal do Instagram para postar o desespero que tinha passado naquele ano. O perfil do Facebook não explicou porque postou um vídeo de quase dois anos como sendo uma transmissão ao vivo. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para ficar por dentro das notícias aqui dos Estados Unidos.